Salve rapaziada, BoiB aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação da análise de um compilation muito brabo Mas antes de começar essa compilation, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição no meu canal Porque esse é o terceiro vídeo do dia, todos os dias eu trago 3 vídeos sem exceção Então deixa o like e se inscreve, vocês vão me ajudar muito fazendo isso, vocês não tem noção Se quiser me ajudar mais ainda, vai na comunidade e clique nos vídeos da Batalha Dona Rosa, que é a batalha que eu organizo atualmente Que é uma batalha com muito potencial, já existe desde 2017, se você não conhece, vai lá conhecer Vejam os vídeos que saíram hoje, as semifinais e as finais, já saíram Mano, foi cabuloso Teve Fatality do ano, teve Melhor da Noite, uma batalha surreal Mano, sério, vejam as batalhas Dona Rosa que estão com um título um pouco diferente, porque são as melhores Eu não faço bait não, só coloco um título lá porque foi bom Então, vejam as batalhas Dona Rosa Só digo isso, só digo isso, que batalha do caralho foi essa última quinta E tá convidado também, você que tá aí vendo esse vídeo, cola na próxima Ana Rosa, quinta-feira Fica ali numa praça, ao lado da estação Ana Rosa, linha azul, linha verde, sem erro Se quiser rimar, se inscreve, dá 6 e meia às 8 Se quiser só assistir, pode chegar ali, 8 horas, que já começa Mas se quiser chegar um pouco antes, você troca uma ideia com os MCs também Demorou? Bora pro vídeo de agora O vídeo, o segundo vídeo do Play Rimas HD que eu tô trazendo hoje Tô falando pra vocês que eu tô fazendo um teste hoje Testando esse canal, que eu nunca tinha trazido aqui no meu canal, no caso Play Rimas HD, já trouxe um vídeo às 3 horas Vejam também que foi bem legal E vejam a batalha entre Krauk e WM que eu trouxe ao meio dia E o vídeo de agora é Quando MC lança uma rima incrível Já sei que esse complexo vai ser bom, porque, né? Tá ligado? Sem mais, delongas 3, 2, 1 Tá porra Aê, ele falou de carote, não manja da cultura Carote e a jimana é o camburão da viatura Te leva lá no pé, não cê sabe que nada salva Aí cê vai ficar imenso no mar de alma Arraiva, é tão maluco É a viatura que te leva em prol da cultura Corpo morto, cê não entende? Por isso não é potente É bem diferente da realidade desses Branco Boy e o Tartaro que eles conhecem Tá na gengiva imutente Na gengiva imutente Mas calma aí meu mano, referência tá presente Essa é pra você mesmo e eu mando meus Ares Na boca não tem um gengiva algiva do Cleares Falando em Ares? Eu da guerra peço, menininho Nós estamos no Rio, então eu sou o caminho Ares desempregado, pois o que nós se mata não vem sozinho Não, 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 não Porra Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Mas sabe qual que é a melhor arma? Eu falo tá no fax É o nosso manifesto, mas não é o do com a Max Sabe por que meu mano? A rima tá na tona Nós que se fudem o trompano e ele assistindo da pontona Pega a lapada, pega Porra, essa foi tocado O Lu é monstro Me falando nessa mitologia que rola nas quebrada Eu te falo que eu lembro desde pequeno Nós viajando só nos Odisseia Que polícia que foi muito na quebrada Por o Ozoide e Polipeno Emoções E a franja é anão Pois eu que divido emoções Se não odiores, demorou Já faço o nome Na minha quebrada defesa Foi puxar o microfone Porra Calde foda Pega o peso do supino Que não vale o peso dela Pega o peso do supino Você é MC igual o pré dela É academia de letra Eu corto o MC com a raiz Não sou Thor, mas quando eu corto É só Machado de Assis Você não é Machado de Assis Porque você nunca conseguiu fazer igual a mim Mas você tá ligado que eu vou te explicar Não é Machado, é Mijonir Sou digno de levantar Digno de levantar, levanta e vai embora daqui Quis falar de poliseu? Eu nem te ouço Mas você esqueceu da edição Que eu fui campeão e saí com 1.500 no meu bolso Sem maldade, perta e dinheiro Ele é o reflexo da sociedade Fui pancado Que atrapalha até os pensamentos E foi graças a essa crise que eu escrevi a bici atormento Tio, você tá ligado que o bagulho é sério E olha só, não era da laia Caralho, o bagulho era fora de escrever essa porra na praia Imagina alguém no fundo do poço Com os amigos chamando e falando É tudo nosso, pode parar Aí bom moço, caralho É uma crise de ansiedade muito fodida Mesmo assim eu sei que eu parei da brisa de suicida Mas eu sei que enquanto os caras ainda tem essas ideias Eu vou avante Porque eu sou um salva de nada Pra mim não vai ser nada gratificante Eu tava lendo muito o mineiro Como se fosse dinheiro de um suicida Mas eu percebi que exige ansiedade Ignorei a morte Conversei ou duvida na batida Sempre que eu faço de fato Mas quando eu rimo eu morro Vamos parar de ouvir o grito de sangue E escutar os gritos de socorro Vamos, 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 vamos É indiferente, ninguém aqui vai morrer no fim Os dois tão de pé, vamos conversar Pois o rap surgiu para isso Por isso agora eu não derrame o sangue Rap surgiu no Brooklyn Pra que não morra, sermos numa guerra de gangue Eu sei que o senhor já fala pra mim Minha rima que é minha rainha MC quer pra voer assim Ataque e depois fica aqui com Bersinha Eu sei que o senhor já chegou Aqui eu vou nessa vez Rap começou no pronto Não no Brooklyn Ano 73 Não, 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 não Por isso agora mano Eu falo que isso é conciso Na verdade isso incomoda muito mais Do que se fosse até um denticiso Essa daí você ouviu Por isso agora consigo é conciso Menorzinho, você sabia dessa porra? Ele não sabia Eu vou falar quantas vezes for impreciso Mano, eu tô rimando agora Você sabe quem é a verdade Independente de intelectualidade Meu rap tem minha vontade Ai menorzinho, você sabia? Não, mas você não é louco A única coisa que você tem que saber É crescer na sua vida e não fala do todo Você tá ligado camarada Quem conhece já gosta O bagulho é hip hop Eu vou manter minha proposta Falou de bololô Mas aqui o verso é teste É que o rio é SP Só se importa no podcast Já que o Breno veio amassar Você falou várias Então mas mano Você sabe que agora Eu já vim pra de contraria Você fala várias Parada falou até de quase morro Você é scroll Sabe que o Breno vai fazendo rima Eu não tô mouse Eu mantenho scroll Então você roda na roda Já incomoda Sabe o que eu faço agora Eu improvisar O Breno tá de scroll no mouse É por isso que aqui eu vim te clicar Ele clica Mas a palavra é tranquila E ela nunca se abdica Porque eu vim trabalhar Eu vim lutar aqui de cedo Podcast de pobre É entrevista pra emprego Temorou Oh 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 Nossa fazenda e não decora Por isso que a gente aprimora E tudo que eu faço no compasso Certeza que é na hora Já valeu a viagem Você disse de presença e fé Mas você tá ligado Zé Trago conteúdo Por isso quando eu rimo Eu rimo alto E hoje eu estou de presença de palco Pra minha ausência de tudo Amo Você tá entendendo que eu vivo mais pesada É tipo sabotagem Se você não vou sabotar Esse é o problema de piadista Que vem à toa Acha que a ideologia Vai perder por uma piada boa Tudo bem parceiro Essa é a sessão E fica à vontade Pra mim Pra fazer comparação Porque você tá vivendo Entre as sequelas Se chama de mulher Eu represento elas Eu represento o mundo Você é um soro Mulher é homem branco Preto e até cachorro Isso é mentira Eu chego igual uma bomba Que estoura Mano Tu não representa Nem o estado onde tu mora É isso Seu rimozinho Tudor Tava de ensinar Então o aluno Supera o professor Aê Isso é rima que eu faço Eu vou assim Se tu é professor Por isso que a educação tá ruim Eu bato a rima meu mano É isso aí que acontece Que é mais famoso Mas a minha rima prevalente Foda-se a fama Hoje eu te tiro da cama Só pra você entender Que teu freestyle não é bacana Me chama de professor Mas eu não brinco Sou um professor Que luta contra a PEC 5.5 Mas aê Eu vou dizer Que o freestyle é bom Ele nem vai compreender Se o papo é gosta Com o dia Eu vou ajustar no tron A mina olhou pro teu rosto E falou que tá nada bom Tu não sabe nem o que que é a PEC Isso é a prova de que você é moleque Querente na arte E a filosofia Pra fazer operário Enquanto o rap Que criou um revolucionário Mas eu faço improvisação E hoje nesse palco Eu faço revolução Sangue por sangue No bag Dançando pra tu E o meu dedo no meio E te manda tomar no cu Só de lado a do lado Essa é a parada Tua revolução é armada A minha é falada Só pra você entender Que tu vai se fuder Envie uma arma No microfone É mais poder Incendida Eu vou me expressar Uma revolução Sem ideia Nunca que vai funcionar Sinceramente mano Independente do CEP Eu demonstrei que igual é É um saber que faz o regra É uma cena nacional Não tem como rir nem muito esse dia A minha mãe é professora Ela que ensina a sua Só que o papo aqui não é de mãe É MC quem tem mais fundamento na rua Hein? Essa é a parada Minha rima é verdadeira Estudando na carteira Ensinando pros irmãos Que é errado bater suas carteiras Olha parceiro Que eu sigo te decolando Tá tipo um presunto Por isso que no rap eu chego junto Cê falou de mãe E fugiu do assunto Ela que nem vai ser casado É parceiro Ó quem diria Minha mãe é preta Meu pai é italiano Eu te bato e falo Mamma mia O problema é muito embaçado Véi Falou um bagulho Um bagulho que agora já cai Boliviano Meio esquisito Daqui a pouco tá cantando Opa Gangnam Style Esse cara é ruim É BITACO DIA RÉ Você é um burro A vangada é da porra da coraia Vai ler o livro Cê tá ligado que não te destaca Eu sou seu fã do Mortal Kombat Põe a garra pra fora Pior que eu acho que eu já tinha visto essa aí Há muito tempo Nossa eu não lembrava disso não Baraka Muito bom Muito bom Ai cara Ai cara Quando o MC lança rima incrível Papo reto Compilation do caralho Esse aqui hein mano Foi só rima cabulosa Véi Cê tá doido Só teve rima cabulosa aqui Muito foda Muito bem feito esse vídeo Espero já uma parte de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sim gente Quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam do Play Rimas HD Achei um bom canal mano Trouxe esse vídeo agora Trouxe o vídeo das 3 E aí eu quero saber se vocês acham que eu devo trazer mais Play Rimas HD Eu vou continuar trazendo os outros 3 canais de compilation que eu já trago Mas eu posso trazer mais também do Play Rimas HD alternando Porque o Sand das Batalhas e o Rap Sem Cor Postam vídeo praticamente todos os dias O Rimas compilation é a cada 3 dias mais ou menos E esse aqui pelo que eu tô vendo acho que é todo dia também Não sei, enfim Então eu posso ir mesclando ali E trazendo sempre o máximo de vídeos possível né Mas eu preciso saber da opinião de vocês Então comentem aí Outro recado gente Que aí ó Tá todo mundo perguntando E os vídeos do Nacional vai trazer Vou trazer gente Vou trazer 5 vídeos de compilation Sobre os MCs que vão estar no Nacional 5, 5 Vou trazer na semana que for no Nacional Alguns dias antes Porque aí já fica fresca a memória Pra vocês já saberem quem que é os MCs Pá Assistiu já Elvis Então O bagulho vai ser doido E além disso também Dá uma olhada Nas últimas batalhas que teve na Batalha Dona Rosa Vejam aí na comunidade Rapaziada Vejam que vocês vão gostar pra porra Mas falando desse vídeo aqui Cara Algumas rimas aqui foram bem surreais Esse round do Guri contra o Killua Puta que pariu Round do caralho Esse round do JP contra o Apollo Eu acho bom Mas eu não acho incrível Mas eu acho bom É um round bom Porque os dois são MCs de alto nível Então Enfim Round legal O do JP contra o Igão Salve pro Igão aí Organizador da Batalha Dona Rosa Underground Um dos primeiros MCs de batalha Que eu conheci pessoalmente Foi o Igão Em 2017 Igão Brabão O JP cara Ele fez um desabafo Lembra? Um round de desabafo Sobre depressão Sociedade Suicídio Morte Puta round Depois a gente teve Papi Guri Que ficou naquela coisa Bem papo reto mesmo Legal Do Milhouse Rima interessante Entrevista de pobre Como é que é? Podcast de pobre É entrevista de emprego Entrevista pra emprego Foda também essa rima Teve mais algumas aqui Enfim E aí tem a clássica Do Do nacional Pra mim essa rima Sempre que ela aparece Vocês veem que eu sempre reajo Do mesmo jeito E mano Não tem como gente Tem gente que fala Ah não O Nicolas ganhou o terceiro Não ganhou nunca Terceiro round O Sid surrou o Nicolas Não não surrou Foi equilibrado Não foi nada equilibrado Terceiro round O Nicolas passou o carro por cima A única parte boa Do Do round do Nicolas No terceiro É o começo do round dele Que é a primeira estrofe Que é muito boa Depois ele foge Ele foge Ele fala o bagulho do Costa Gold Do sangue Do sangue pro sangue Ele te manda tomar no cu Também não teve nada a ver E depois a última Tipo Foi tranquila Tipo Ah qualquer um sobe aqui Faz um rap Não sei o que Foi tranquila Então assim O Sid dominou o round O Sid foi superior Em todas as voltas Do terceiro round Apesar de que A primeira volta do Nicolas Foi muito boa Mas tipo assim Não que isso desmereça o Nicolas Porra Você é louco O Nicolas é do caralho Também Muito monstro O Nicolas é um bom MC E eu já falei várias vezes Que o Speedflow Os caras que eu me baseava Pra fazer Speedflow Eram o Mozart MZ e o Nicolas Então Puta referência Puta referência o Nicolas Mas que o Sid Quebrou ele no terceiro round Isso é um fato gente Amor de Deus Toda vez que eu vejo Esse round do Sid Eu fico arrepiado Aquela última rima Entre uma arma O microfone é mais poder Eu até falei isso Sobre o vídeo anterior Das três horas De rimas comentadas Gente Tem como não Essa rima Ela é Com esse beat ainda Muito foda Enfim Compilation legal Agradeço aí Canal Play Rimas HD Quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam do vídeo Vocês curtiram também Fala aí pra nós Rapaziada Fala pra nós aí Quero saber Falando de mais uma rima Depois eu já vou encerrar o vídeo Round WM Barreto O WM cara Ele tá numa Nossa mano Ele tá numa época assim Fudida Ele tá ganhando tudo Quebrando todo mundo Inclusive Vejam O vídeo WM vs Kral Que eu postei hoje em dia Rimaram muito os dois O WM tá embaçado Gente Ele não para de ganhar Os bagulhos E se ele não ganha Ele chega na final De todo evento Que ele vai Participei de um evento Arena do Flow Essa última sexta Ele chegou na final Perdeu Perdeu Mas chegou na final No evento Que a Winnet Ganhou 15 mil reais Perdeu na final Ganhou 10 mil Brasilândia Ganha toda vez Se ele não ganha Ele chega na final Na Brasilândia Na outra aldeia Ele chegou na final Contra o 7 Nessa aldeia Agora ele ganhou Parce Vocês não estão percebendo Isso é muito absurdo O cara tá simplesmente Ganhando tudo E chegando em final O WM é um monstro Velho Eu sempre falei isso Ele tava numa época Um pouco ruim Uns 3 meses atrás Mas agora ele tá absurdo Absurdo O WM tá passando o carro Do caralho Do caralho O WM é muito bom Enfim Eu não vou falar mais nada não Esse vídeo aqui é mais simples Ah não Só essa última aqui Do Baraka Genial Quem não sabe Que é Baraka Joga no Google Personagem Baraka E aí você Entendeu Por que ele chama O Renanzinho de Baraka Genial Enfim Gente Tem muito mais o que falar Não Último vídeo do dia Amanhã tem mais 3 vídeos Fiquem de olho Vejam a comunidade As batalhas Que estão com o título Um pouquinho diferente Lá Dona Rosa Eu postei Porque assim Puta que pariu Gente Vejam Só digo isso Vejam essa porra Vejam essa porra Que tá do caralho Sério Vejam Enfim Não tem muito mais o que falar não Amanhã tem mais Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Comenta aí Ativa o sininho Enfim Faz tudo o que tiver que fazer E me segue no Instagram BrunbaWeb Tamo junto Satisfação É nóis E aí